Oi gente, mais um vlog começando por aqui. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro e vou cortar o cabelo. Vocês sabem que nesse ano de 2020 eu fiquei no projeto Ana Rapunzel, né, deixando o cabelo crescer. O que que aconteceu? Já tinha muito tempo que eu não cortava o meu cabelo, já tinha mais de um ano. E ainda assim, a última vez que eu tinha cortado, né, não tinha sido um corte profissional, um corte no salão, tinha sido eu mesma. Então assim, acabou que o meu cabelo foi crescendo, mas o corte tá muito, muito, muito desigual. Eu sempre tenho que ficar ajeitando e corrigindo o corte na hora que eu vou desencolher com o secador. Isso tava me dando muito trabalho, às vezes eu queria sair com o cabelo, tipo, deixando secar naturalmente, sabe? E o corte ficava muito desigual. Eu tô com muitas pontinhas secas também, né, porque o meu cabelo tá crescendo muito. E aí parece que essas pontinhas secas tão realçando ainda mais, né, porque o cabelo vai crescer. Enfim, eu vi que já tava na hora de cortar, não tinha como. E eu já não tava, sabe, me sentindo confortável com o cabelo desse jeito. Então, decidi cortar, marquei um corte lá no Salão Dondoca, daqui de Nair, que é um salão que eu tenho muita, muita, muita confiança. E isso é uma dica que eu já dou, assim, de cara pra vocês. Quando vocês forem cortar o cabelo, escolham um salão de confiança, né? Se vocês forem cacheadas, crespas, onduladas, escolham um salão que vocês sabem que o profissional tem esse domínio com o nosso tipo de cabelo, sabe? Então, lá na Dondoca, eu já cortei lá outras vezes. Super indico, super recomendo, super tenho essa confiança mesmo. Então, decidi ir lá cortar. Ai, porque eu já tava, assim, com vontade mesmo de cortar aí. E a gente não vai tirar muito no comprimento. A gente vai tirar pouco, vai ser mais só as pontinhas mesmo. E dar uma ajeitada no corte, né? Porque ele tá muito, muito torto. Então, é isso. Vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Ah, antes de ir, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olhem a bagunça que tá aqui em casa. Enquanto o dia da mudança não chega, a casa fica uma bagunça, gente. Eu tô muito ansiosa pra começar a organizar as coisas lá no apartamento, pra colocar as coisas, ir levando, organizando, colocando tudo no lugar. Mas ainda tão terminando de montar os armários, acho que termina tudo essa semana. E aí, depois a gente já começa a levar essas coisas pra lá. Mas é isso. Vamos lá, partiu, cortar o cabelo. Antes de ir, deixa eu só mostrar o meu look aqui de hoje pra vocês. Coloquei esta blusa, golinha alta, que é da Shein. Shein. Eu já falei que eu não vou comprar mais nessa loja, porque demora muito, muito, muito pra chegar. Sem falar em várias coisas, né? Que tem por trás, que muitas vezes não é legal. Então, eu preferi não comprar mais. Mas aí, tô falando porque muitos de vocês perguntam. Então, essa blusa é de lá. Essa saia é da Valentina Coat. Eu amo ela, uso demais. Já tenho há muito tempo. Ela é uma saia pliçada, preta. Esse cinto é da Amaro. Essa bolsa é da Maria Milão. Eu comprei pelo site da Dafit. Ela foi muito, muito, muito barata. E eu acho ela super chique, super elegante. Essa sling bag, essa sapatilha, que é abertinha assim atrás, é da Luisa Barcelos. E é isso. Esse é o meu look de hoje. Agora sim, partiu. E é isso. E aí Tchau, tchau. Voltei, cheguei em casa. Gente, eu amei esse corte. Meu cabelo tá completamente sem desencolher, tá? Nessas cenas aí, tudo a gente não desencolheu. A Paula só secou um pouquinho assim com o secador, mas eu não desencolhi como eu costumo fazer. Então eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas assim, eu tô apaixonada por esse corte. Meu cabelo tava muito, muito, muito sem corte e acabava que tava ficando meio sem graça, sabe? Então assim, deu um tchan, deu uma vida a mais pro cabelo. Amei, amei, amei. Eu tô arrependida de não ter cortado antes, que eu tava assim muito, muito, muito na dúvida. Nossa, amei. Até pra usar ele assim, encolhido, ficou mais bonito. Tá, e agora o que eu vou fazer? Como eu cortei depois do cabelo já tá finalizado, algumas mechas dá pra ver muito a diferença, assim, da tesoura, sabe? Não sei se eu consigo explicar, mas tá vendo que fica tipo uma ponta meio reta. Aí eu vou pegar esse ativador de cachos aqui, da linha Meus Cachos de Cinema, da Novex, e vou aplicando assim no meu cabelo, tipo, pra tentar deixar mais uniforme. Não sei, talvez eu possa estragar a finalização maravilhosa que a gente fez lá. Não, ó, mas tá dando certo. Gente, olhem isso. Estou de cara, olha só. Agora eu vou pegar o secador e vou desencolher aqui. Eu acho que eu não vou desencolher tanto, porque eu tô gostando dele assim. Mas enfim, vamos ver. Gente, essas camadas! Amei muito esse corte. Tcharam! Olhem só, gente. O cabelo depois de desencolher. Ah, meu amei muito, muito, muito mesmo. Sobre o corte que a gente fez, né? Qual foi o corte que eu fiz no meu cabelo? Qual corte agora, finalmente, o meu cabelo está, né? Porque o meu cabelo tava sem corte. Então, muitas vezes vocês me perguntavam. Meu, gente, meu cabelo não tem um corte definido. Mas enfim, agora o corte do meu cabelo é em camadas, né? Ele realmente agora tá bem em camadas. Antes ele tava quase que reto, né? Tinha pouquíssimas camadas. Então, agora ele tá, de fato, em corte em camadas. Como é bom a gente ir num salão que a gente confia, que a gente fica realmente satisfeita com o resultado, né? Então, pra quem é daqui de Unaí e região, eu recomendo, assim, de olhos fechados, o Salão Bandoca. Todas as vezes que eu fui lá, eu tive o resultado que eu queria. Eu tive o resultado que eu esperava. Muitas vezes até me surpreendi positivamente. Então, a minha experiência lá sempre foi muito, muito, muito positiva. E eu indico demais. Pra corte de cabelo, gente, a Paula arrasa muito. Então, pra quem é daqui de Unaí e região, fica a dica. As meninas fazem tratamentos maravilhosos também. Tinturas. É isso. Não só pra quem tem cabelo cacheado, crespo, ondulado. Mas pra cabelos lisos também. Lá tem tratamentos, cortes. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ah, e também uma coisa. Sobre o projeto Rapunzel, eu sigo firme, viu? Vou seguir firme, deixando meu cabelo crescer. E assim, eu vejo que deu, sim, uma diferença no comprimento. Porque a gente precisou dar uma ajustada, né? O cabelo tava muito, muito, muito desigual. Mas foi bem menos do que eu achei que seria. Eu tava achando que o cabelo iria ficar bem mais curto. Eu achei que, mesmo desencolhendo, o cabelo não ia ficar grande, sabe? Acabou que ficou maior do que eu achei. Queria ficar. Achei que não deu tanta diferença, assim, no comprimento. Então, mas enfim, é isso. O projeto Ana Rapunzel segue firme. Quem também tá no projeto Rapunzel, me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!